Taca, 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 pica no xerecão Bonde, pode, pode, tá novinha que raspa xereca lazy Bonde, tá novinha que raspa xereca lazy Kika no cacete, kika, kika no cacete Kika no cacete, kika, kika no cacete Ela é um deboche Ela é um deboche, 50% fuma, 50% Vou pisando na onda do lanço Pego onda no seu baseado Tipo como na onda da droga Gosto muito de ficar de pato Chama a dona, eu passei estrenzada Com a vó de bandida, cintura quadrada Não adianta, não vim até chorar Quando a bandida passa de glucação Me fudei a noite inteira Vem no quarto de quadrão Passa roça xerecão Passa xerecão Se arrasar algo e se tom Me fudei a noite inteira Vem no quarto de quadrão Passa roça xerecão Passa xerecão Se arrasar algo e se tom Tese, tese xerecão Tese xerecão Vai, vai, budinha Tese xerecão Vai, vai, budinha Tese xerecão Passa Passa mayora quem é la vi santa-lo Santa-lo SentALO 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 Vai, byu la representa-lo Passa de quem é la vi santa-lo SentalO SentalO Santano, 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 Santano Vai molhar representando, vai molhar representando Mas esse é o menor ML, sucesso com a mulherada